A CIDADE NO BRASIL Quando a intenção é de andar Olha o que eu achei Quantos anos tem essa menina? 24, mas tem a idade mental de uma criança O pai falava de você O que ele falava? Quando ele não pudesse voltar mais aqui pra me ver Meu irmão Marcos Ia me visitar Ela é uma retardada Ela não pode continuar lá Ela é uma coitada Marcos Ela é nossa irmã Ponto Eu te voglio aqui, Marcos Esse aqui, ó É o Tiago Tiago não faz nada, mas é um menino muito bacal Ou você paga Ou você paga Eu não posso sustentar o teu jogo É bello que você está fazendo com a tua irmã Eu só me chiedo De onde vem fora toda essa vontade de prender cura de qualcuno? Eu tô gostando também que você está fazendo com a tua irmã